Bom dia amigos, nessa manhã de quarta-feira estamos aqui no assentamento 25 anos a pedido do prefeito Roberto Oliveira trazendo os serviços da Secretaria de Assistência Social e de Saúde. Estamos com os serviços aqui do Cade Único fazendo os atendimentos do Bolsa Família, tirando as dúvidas quanto ao auxílio emergencial, fazendo a distribuição de máscaras, trazendo o serviço também do Cres. Esses dias estaremos aí na Zona Rural, na sexta-feira no Projeto Produzir e amanhã estaremos também no lixão. Estamos na rua. Acesse e veja os melhores eventos da região.